Vamos animar isso aqui, pode ser? Sozinha, numa ilha, diz aí! Sonifeira, ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifeira, ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Não posso mais viver aqui ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido num radinho Te filhar, pra quê? Sozinha, aonde? Em BH! Sonifeira, ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifeira, ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Música 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 Música